Sumé carece de eventos culturais regulares e os artistas locais, como aboiadores e violeiros, são desvalorizados. Quais são seus planos para fortalecer a cultura e garantir o reconhecimento e apoio aos artistas do município? Simples. Vamos trazer para o nosso governo pessoas que gostam, que entendem e que apoiam. E vamos valorizar, priorizando a contratação e o incentivo aos nossos artistas. Isso é simples demais de fazer, sem perseguição, sem distinção política. O nosso governo será o mais democrata possível e vamos valorizar as pessoas na capacidade de cada um, incentivar. É isso, é muito fácil. É só não haver perseguição e oferecer assistência aos que são mais capazes, aqueles que têm vocação para o meio artístico.